Seguinte, sexta-feira, fechando os trabalhos aqui no Jornal da CBN, mas cê sabe que quando a gente fecha o trabalho na sexta-feira tem sempre aquela escutadinha no que está acontecendo na terra de Sucupira. Vamos sintonizar a Rádio Sucupira? Do governo federal, por que não bota estadual e municipal? É nós que fizemos a nossa parte. O Pazuello comprou vacina desde o ano passado. Mas essa comissão tem poderes pra isso? Claro que não tem. E o senhor deve se recusar. Senão como é que fica a independência dos poderes? Tá fazendo isso que quer? Pra me desmoralizar? Mas ela não sabe que eu tenho uma arma contra ela. Porque no dia que eu usar essa arma, eu acabo com essa comissão em dois tempos. Uma arma? Eita Sucupira! Politicamente a coisa funciona e vai ficar num dilema dos diabos. Se ele comparecer perante a comissão, vai se desprestigiar e abrir mão da sua autoridade. Se ele não comparecer, todo mundo vai imaginar que ele está com medo e tem culpa no cartone. De qualquer maneira está no mato sem cachorro. Eu considero que CPI de pandemia, neste momento, nessa quadra histórica do Brasil, com a gravidade da pandemia que nos exige união, vai ser um ponto fora da curva. E para além de um ponto fora da curva, pode ser o coroamento do insucesso nacional do enfrentamento da pandemia. Mas o que adianta? Ele é convidado a ir depois e não vai. É o que eu acho. E o Dorito vai rir da ingenuidade de vocês. Não, não. Garanto que não. Quem não quer uma CPI é porque tem medo de alguma coisa acontecer. Então até o governo está aí. Nesse momento eu tenho certeza que é que tem pânico. Você não vai? É óbvio que não. Óbvio isso. Se você não for, eles vão ficar pensando que você está com medo de enfrentar a comissão. Não, não vai pensar isso não. Todo mundo sabe que eu não tenho medo de nada. É, mas é o que eles vão pensar. Ah, mas eu não posso ir. É humilhante. Eu não posso ir agachar. Se eu me agachar, eles montam em cima. Não há dúvida que é uma interferência do Supremo em todos os poderes. Você vem me aconselhar a botar uma pedra em cima desse inquérito? Ou então vai descobrir aquilo que a sua mão quer que ninguém saiba? Isso é uma ameaça? Não. É uma advertência. Apenamente. No Senado tem pedido de impeachment de ministro do Supremo. Eu não estou entrando nessa briga. Mas tem pedido. Será que a decisão tem que ser a mesma também para o Senado botar em pauta o pedido de impeachment de ministro do Supremo? Prevento, deixe-se de tanto relambolho. O que é que o senhor pretende? Calar a minha boca? Também não. A sua voz é a voz da oposição. É uma voz necessária, indispensável, essencial e imprecisiva. Então pare de fazer insinuações maldosas. Olha, senhora, pense bem. E mexa lá nos seus antigamente. Conselhentemente ao seu eleitorado. As falas do Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é do Dias Gomes, a interpretação de Paulo Gracinho. A edição é do Edmilson Fernandes e do Cláudio Antônio. Participaram deste Jornal da CBN. Pascoal Júnior, Priscila Gubiotti, Yasmin Caetano, Isabela Ares, Bruno Teixeira e a Cássia Rodói. Bom dia para você, Cássia. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Agora que você está bem informado, aproveite a sexta-feira, que já está no ar. Rede CBN, top de 5 segundos. O que você está bem informado, aproveite a sexta-feira, que já está no ar. O que você está bem informado, aproveite a sexta-feira, que já está no ar.